Boa noite, gente. Pronto, já finalizei meu trabalho, já terminei um vestido de criança, olha como ele está, o acabamento dele, eu fiz assim, gostei, assim. Coloquei essas fitinhas, fica bonitinho, dá acabamento mais, tá vendo? Achei mais bonito fazer assim, eu gostei, vocês que gostou, dê aí um like para mim, me ajudem, viu? Sou novato no canal, meu nome é Valderiz, está aí no canal, gostei muito desse vestido, terminei agora de fazer, eu faço as coisas e voar aos pouquinhos, fazendo o vestido, né? Aí então, olha, aqui as costas, eu fiz assim, as costas, dá o lacinho nas costas, tá vendo? Ok, eu estou gravando, aí então fica ruim de segurar o vestido pra ver como que fica. Aí então, terminei duas horas da manhã, estou aqui ainda com o vestido, já terminei ele, já finalizei, viu? Muito obrigado e curte aí, quem gostou, dá um like quem não gostou, muito obrigado também, viu? Tá aí o vestido no crochê, tá vendo? De uma criancinha de três meses, viu? Tchau e muito obrigado a vocês. E aí Obrigado.